Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Avatar 1 Word Então bora lá? Bora! E gente, no vídeo de hoje a gente vai escolher uma casa perfeita Que a gente chegou ontem, então vamos lá ver qual é a casa Tem que ser uma casa perfeita gente, uma casa que combine comigo Uma casa não muito grande, uma casa muito sem graça, não quero Então vamos ver aqui o que tem de casa Ah, e eu já vou estar ensinando outra coisa também Já que você não tem como fazer casa por aqui Você tem que pegar outra casinha Então vamos entrar aqui Você tem que pegar uma casa dos outros E pra você retirar o pessoal, gente É assim, ó Você tem que, peraí Já sei, peraí Ah, é assim, eu acho que é assim, né? É assim Aí pronto Tudo já tá feito Ah não, falta essa menininha Aí é só apertar nos personagens que estão escurinhos E aí eles aparecem E estão em outros lugares E já que tudo isso eu não quero Então vamos abrir aquela passagem secreta ali, ó Tem outra passagem secreta Já se vocês não querem isso aqui, ó Você guarda aqui Tipo isso aqui Fechou, sumiu todo mundo Tá bom? E é isso Agora é só pôr nosso personagem Yey, chegou Eu tenho que fazer meus pais também, galera Oxi, e esse microfone? Eu não quero Ah, eu quero tirar esse dinossauro Tira esse dinossauro daqui Que esse dinossauro é o irmão desse dinossauro Amei eles dois Não tem como tirar essa casinha, né? Então Ah, fechou a cortina Várias coisas Descobrindo várias coisas Galera Já chama a nossa casinha Tá tudo de boa Já temos um gato Aqui, ó Eca Fez Vamos lá Vem cá Ele vai ficar junto comigo Olha que bonitinho Já tem quatro caminhas E também eu quero outro tipo de animal Quero um hamster Quero um cachorro Eu não tenho um gato Mas eu tenho um cachorro e um hamster Mas Ele é parte da família Gatinho laranja É a nossa parte da nossa família Bom Então Já que ficou É Já escolheu Peraí Peraí É Eu acho que Eu acho que isso aqui não é nada Não é mesmo Eu acho que é alguma coisa Peraí Ali tem um negócio desenhado Uma chave Bom Eu acho que isso vai ficar pro próximo vídeo Né Que tem vários segredos por aqui Então Então a gente vai deixar isso pro próximo vídeo Porque tem outros segredos Então vamos Vamos procurar nossos pets É só retirar a vilinha Retirar ela aqui Vamos lá Agora O pet shop Nossa Tem um monte de neve Aqui ó Bom Que bonitinha Essa casinha Com certeza eu vou pôr Meu hamster aqui Oxi Ah é um joguinho Bom Eu queria liberar isso aqui Mas tem uma chave por aqui Que eu não sei onde que fica Escondido Mas aonde Eu não sei Talvez aqui Talvez aqui Eu acho que é aqui Acho que não Será que ele tá escondendo alguma coisa da gente Estou de olho Mas eu quero buscar meu pet Eu já vou comprar aquela gaola depois Que eu tenho que achar onde que fica os pets Pet Pet Ah o hamsterzinho no chão Que bonitinho Ah tem casinhas Tudo Uma cobra Uma cobra Eu não quero cobra Não Ô garoto Oxi Ah Mas é papo aqui Ai meu Deus do céu Aqui ó A cobra foi Dá licença Oxi Agora Vamos lá Que é pra dar os banhos neles Mas eu não quero nada disso Mas cadê os pets Ai eu acho que é aqui Oxi Que bonitinho Olha o hamster Tem peixe Olha aí Olha Eles são vilas Eu quero levar esse hamster Pera Pera Qual é o hamster real? Eu vou levar Os três Vou levar esse Vou levar esse Porque eu já tive dois hamster Agora eu tenho o terceiro Tá Eu tenho que levar um de cada vez Que bonitinho Oh meu Deus Eu tenho que ter Também um gato Porque eu também já tive gato Aqui Meu cachorro Não é essa raça Mas é o que é o mais parecido Pera aí Qual é o mais parecido? Esse Então vamos ler Mas eu preciso Que alguém me carregue Pra mim Eu preciso levar Essa gaula Pra alguém Pô Ah Eu queria levar um peixinho Mas eu nunca tive um peixe Deve ser tão difícil De fazer um peixe Por aqui Deixa eu pegar Essa gaula aqui Com licença Tô passando Essa gaula aqui Um dia pode ter Um dia Eu quero ter Essa gaula Bonitinha Pro meu hamster Segura Oh Segura esse negócio E vai lá dentro Tira esse negócio aí Entra Ah Tem que ir com a minha personagem Coloca o paçoca aqui Aí a gente sai Aí agora A gente Vai E aí a gente Pega o paçoca Pera aí Pega o paçoca Já tá aqui E agora Eu tenho que pegar o Ai meu Deus Tem que ter Eu vou levar Eu vou levar todos Eu só tive dois Mas eu vou levar Um terceiro Porque ele tá muito Com aquela dó De cara De triste Vamos levar ele Relaxa aí Tá bom? Prontinho Vem Vem cá Agora a gente Pega o cachorro Alguém pode pegar o cachorro Pra mim Não Mas a gente Tira da rola Alguém carrega Oh Para de dormir Você pode carregar Meu 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 hamster Que eu carrego Meu 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 cachorro Meu cachorro Vamos levar Vamos voltar Eu tô Com meu cachorro Seja bem-vindo Bem Eu tenho que achar Aquela moça Que tava dormindo Não 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 é um menino Não Cadê ela? Cadê ela? Ela pegou Meu hamster Foi-se embora Oxi Cadê meu 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 Hamster Eu tenho que Caçar meu hamster Eu tenho que levar Meu hamster De volta Ela tá aqui Com o hamster E ela Não Me deu Por que ela Não tava aparecendo? Tá com os três Com os quatro Mas eu não Eu não tenho o quarto Não Gente Eu só tinha Dois Né? E agora Eu tenho o terceiro Aí eu vou Aqui Aí eu chego E vai Comer Mas onde que eu coloco ele? Esse que eu vou Pôr aqui Né? Isso aqui Vamos guardar Esse aqui Né? Que não é pra Tá no chão E vamos Deixar eles ali E o cachorro Também Agora Vamos Pegar meu gato Isso Não Peraí Deixa eu pegar As morfadas A morfada Meu gato Subiu O meu gatinho Subiu Lá pra cima Bom Fica aqui Você pra você Cachorrinho Você gosta Dessa Uma fada E esse Pra você Querido gato Você gosta De amarelo? Fica aí Agora Essas duas Vão ficar Aqui Pros próximos gatos Ou pertos E bom Tem vários Segredos Por aqui Que eu vou Descobrir E no próximo Vídeo Vamos mostrar Então galera Foi esse o vídeo Espero que vocês Têm gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder Nenhum vídeo E tchau Tchau